Onde há amor, tudo prospera, tudo brota, floresce, frutifica. Os matrimônios, as amizades, enfim. Tudo aquilo que circunda a nossa vida se transforma num grande canteiro de flores. Onde há amor, tudo dá certo. Pode haver uma aprovação, uma dificuldade, uma tempestade, mas tudo a gente vence. O amor não perde batalha, não naufraga, não é queimado, não é preso. O amor é um ser que tem lindas asas e vive voando no céu da nossa vida e nos leva junto. A gente vê as coisas tendo uma visão lá do alto. Tudo fica belo. Em tudo a gente enxerga a esperança e a gente não desiste de nada. Deus, eu estou te transmitindo essas palavras para dizer que Deus plantou amor nas terras do seu coração. É por isso que você é uma pessoa que semeia o bem. Você vai colher o bem, vai encher o celeiro desse bem. O inimigo, usando pessoas de pouca índole, de falsidade, quer fazer de tudo para que a sua lavoura não produza, para que você não tenha êxito. Só que Ele não vai conseguir. O amor supera tudo. O amor é invencível. Olha, tudo o que você está passando, tudo o que você está sentindo, que está te machucando, o amor está aí para te dar as mãos, para te levar nesse voo da vida. onde Ele vai te renovar, te fortalecer e nunca vai deixar você desistir de nada. O amor que Deus plantou em você, ele é inexplicável, é inexprimível, mas você sabe o que é esse amor pelo que você sente, pelo que você vive. Tanta coisa difícil você já passou. Mas olha, veja aí, você não está deitado, deitada no solo da decepção, da derrota. Você está de pé. Anos se passam, etapas de sua vida se complementam e você está aí. Firme na luta, firme na batalha. Por quê? Porque o amor tem te sustentado. Muita coisa tem se irandado à sua vida, como a gente fala, principalmente pessoas tomadas pelo mal, e nunca te venceram, e nunca te derrubaram, porque a força do amor é maior. Ódio, rancor, inveja, cobiça, desejo de vingança. Nada disso te vence. Nada disso chega à sua tenda com o poder de destruição. O amor é um escudo que te protege. Ele te traz fé, ele te traz fé, esperança, vontade de vencer, vontade de caminhar, de escalar montanhas e de não olhar para trás. Ah, o amor, ele é a essência da sua vida. É a unção de Deus derramada sobre a sua cabeça. Por isso, não se preocupe, não tema nada. O Senhor é com você. Ele é o seu pastor e nada te faltará. Ele mata a sua sede, a sua fome, e você, caminhando com Ele, não teme nada. Pode até passar pelo vale da sombra da morte, mas tenha segurança do amparo. do acolhimento, dos carinhos divinos. E você é uma ovelha que nunca vai perecer, porque você, estando nos braços de Jesus, ninguém te toma dele, dele ninguém te tira. passei aqui para te trazer essa mensagem de fé e para te dizer todas as manhãs o Senhor vai te renovar. No decorrer dos dias, Ele vai estar com você e quando chegar a noitinha, você vai dizer, que alegria, o Senhor me ajudou, venci tantas batalhas hoje, coisas que eu pensei que não daria conta. Estou aqui celebrando a minha vitória. e vai ser assim por toda a sua vida. Todo dia, além do renovo que você vai sentir quando você acordar, você vai ter aquele prazer de dizer, deitei, dormi e acordei, porque o amor, o amor de Deus me sustentou. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida.